ok pessoal a videoaula de hoje é somente para ensinar como instalar o exotoposone 5 um programa que se masteriza né e eu não vou deixar nenhum link na inscrição mas poderei enviar alguma coisa sobre o exotoposone 5 por e-mail, vocês enviam e-mail para mim que eu envio para vocês basta que vocês dêem um joinha aí e se inscrever no canal ok então envio e-mail que eu envio o exotoposone 5 então já vou abrir aqui, fechar aqui essa guia aqui está mostrando que é o 4 mas na verdade isso aqui é um erro de fábrica pessoal colocar em tamanho grande para vocês verem aí ao instalar vocês vão ter que craquear isso aqui né porque senão pode ser que não abra então em setup aqui vamos instalar aqui pessoal se vocês querem 32 bits meu índice é 64 bits mas eu instalo sempre em 32 tem 64 ó vocês vão estar marcando isso aqui ó certo eu vou marcar em 32 mesmo e não esquece de marcar aqui embaixo pessoal é bem facinho de instalar vamos aguardar aqui um pouco um ótimo programa para se masterizar né aqui um pouco aqui eu vou copiar aqui vai servir como crack pessoal e aí e aí e aí e aí e aí tá usando aqui apache vst meu ficou instalado aqui com certeza e aí e aí e aí tá colando aqui e aqui estamos com o nosso cubês e eu abri uma pista de áudio aqui em mono mesmo aqui pessoal tem um 4 tá aqui o 4 e também tem um 5 zoom que é na pote da pote a gente vai usar o o opção com a cidadão e depois se o 파�ão tem umaorgeão que eu quero corrigir a gente não vai fazer isso se você hava mas as duas pessoas, você vai empirada aать Basta entrar em contato comigo Basta entrar em contato comigo Que eu estou enviando por e-mail aqui Então isso aqui pessoal Eu não vou jogar música nenhum agora Não vou masterizar Pois aqui é somente para Disponibilizar para vocês Através de E-mail E não vou deixar Nenhum link na descrição Não tem autorização Para isso Uma aula é só isso mesmo Até a próxima